A mão não passou desodorante, caçamba de raça Deixa virar, deixa virar, deixa virar Gabriel, Gabriel, Gabriel Boca ri, vou gastar um pouquinho, vou gastar um pouquinho, vou gastar um pouquinho Eu vou te gastar, você chegou com um copo pra ser roça Você chegou com um copo que é maluco, isso era a caninha da roça Você é necracudo, maluco no improvisado Você sabe que rimar no seu é fracassado Você é rotar cigarro, eu faço um drift Seu presente de Natal hoje é um maço de drift Aí, só pra te gastar, bagulho é muito louco, eu dou pouco em marolão O negócio é necracudo no desejo Tu pede esmola no meio da rua só pra comprar um varejo Aí, e hoje eu vou gastando, tá ligado o vagabundo, eu vou assimilando Olha só menor, que eu vou até o fim Tu é necracudo, você fumando um baseado de capim Aí, negócio eu vou gastar, não é brincadeira Acho que tu chapou com um chá de erva cidreira Aí, eu vou gastar a rima que aniquila Tu é meio maluco, a rima que assimila Aí, tu é maluco, a rima que assimila Pra você relaxar nem se com chá de camomila Vai rapaziada, deixa eu ver já lá pra frente Tudo bem? Rá, 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 rá Capim, tu é mula, teu carro pesado Tira teu óculos, faz um rap mais bolado Moleque, esse misto, vamos apresentar Tem 40 anos, mas aí não parei de rimar Para de laia, laia Quando é pra trás, fique alien Fique black alien Que se eu for daqui, é só nasce um viado Vai tomar no ô ô Fica a tua rap mais bolado Vem como vou dançar, fica pique, é fome, é burro, tu não quase nem safar Deixa que agora já começou a minha brincadeira Palavazes estão é no papel, ué Tua palavra é de merda limpa com papel, ué Vinte e cinco é de gombel Minha pistola é minha palavra e você vai ou não vai pro céu, ué Tira tua fara porque aqui é cara de papel Mulher que tem que atacar pesado Tem que falar que o rap é pra novinho e pra safado Hoje em dia Mas o que me dá é fiquinho Só que o rap não passa de ir Só agora que eu falo É até pra criança, muito menos pra safado Safado é aquele que tá na governança Só que todo teu ligado e seu dinheiro não tá na carteira de poupança Só que tá ligado do Carri não tem herança Herança que eu tenho é breque ele pesado Escutando sabotagens, fumando baseado Pra antigo eu tava em várias batalhas Entrei na porrada só que hoje eu roubei sua alma Vai voltar calma Vou te matar só que é nas minhas palavras Moleque é que é pensado Como o Deus do Carri Jesus Cristo é o brabo Mas aí dá uma glória Não sou Cabo da Ciúla, não dou Carri a nova hora Sou velho escola, nova hora Agora quem que fala daquele que tira o teu óculos Escolar chamada Pra casa Mas como acabou Quero ver tuas palavras Aí eu vi na verdade Aí, falou de Jesus Falou de Jesus Olha só, olha só, olha só, olha só Ele falou de Jesus A rima que incendeia Tá meio chapado Ele roubou todo o vinho da Santa Ceia Aí, eu vou te gastar Olha a boca ri Eu vou ter que somar Falou de Blake Allen A rima dá um zoom Foi isso assim Acho que tu veio da área 51 Aí, eu vou te gastando Tá ligado o vagabundo Eu vou assimilando Falou de Blake Allen A rima que conduz Tu é fogo na Babilônia Eu sou Babilô da igreja Aí, entendi na parada Isso é referência Na improvisada É que cê falou de papel Cê leva a queda Passou a higiene Quando a tua boca Os dois dela são sai merda Então, cê pega a visão Na improvisada Já é ou bafido Ou boquinha de privada Olha, cê meu louco é tudo, rapá Sabe que eu sigo rimão Pra improvisar Então, terceira decorada Mano, a rima não é burra Não é terceira decorada Terceira surra Vamos decidir esse bagulho agora Meu mano Jamal Vulgo Gabriel A minha esquerda Meu mano do Carri A direita Vamos decidir esse bagulho Sem neurose Vocês que decidem Começar pelo meu mano Jamal Só que achou que meu mano Jamal foi o melhor Levanta a mão e faz barulho E bota fogo Já é Só que achou que meu mano Deu o Carri E foi o melhor Levanta a mão e faz barulho E bota fogo Jamal para a próxima